A CIDADE NO BRASIL Na verdade, todos os jogos são difíceis, porque todas as meninas jogam muito bem. Acho que o fato de você, cada vez com a Chaves, que não muda muito, você pega isso que é a Bones, que é um jogo mais complicado, cabeça 1. Depois disso, acho que o nível é bem parelho. Eu joguei com ela, mas há muito tempo atrás, nem para considerar. Eu conheço ela há muito tempo, de estar no circuito já há muito tempo. Então vai ser um jogo duro, porque ela é uma guerreira, ela não desiste. Mas eu estou num bom momento, estou sendo bem confiante. Estou gostando bastante de jogar aqui, as funções estão boas para mim. Eu espero que amanhã, até 1 na terça, não sei quando vou jogar, este jogo é bem quente. Sabe que ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava indo treinar, estava passando pelo corredor, e eu encontrei o Luigi Barrichelli, o ator. E ele veio falar comigo. Eu falei, o que é isso, gente? Ih, pare com isso. Ele veio falar comigo, eu fiquei muito feliz. Realmente, eu estou passando por um momento incrível. Eu acho demais o assédio das pessoas. Eu recebo muita mensagem nas suas redes sociais. Mas eu tento manter o foco, porque realmente é complicado. Você acaba, às vezes, dando... Opa, eu falei até ontem para o meu irmão. Eu vou começar a ficar mentindo desse jeito. Todo mundo querendo um pouquinho da minha atenção. É legal. Eu estou curtindo demais, pelo menos. Eu espero que o pessoal continue crescendo. Isso aí vai ficar ainda melhor. Mas ainda é tudo muito novo, na verdade. As coisas estão acontecendo um pouco rápido demais para mim. Eu tento focar no tênis. Eu tenho uma estrutura das pessoas que estão comigo. A gente sempre conversa sobre isso. Para manter o foco. Porque é importante manter os meus pés no chão. Mas é, não posso falar. É incrível. Hoje eu cheguei na sala dos jogadores. Minha revista está aqui. Eu na capa. Imagina que o Nadal, o Ferreri e o Diabone. Poxa, é um sonho. Eu estou muito feliz. Estou curtindo demais esse momento. Eu espero jogar bem, né? Porque também não adianta você estar assim. Parecendo em todos os lugares. Eu acho que o tênis tem que acompanhar. Então eu estou tentando buscar o máximo do meu tênis. Vou falar que tem um torcer. Eu acho que o Salvatore estar jogando em casa também é uma coisa nova. Eu estou sempre viajando, tendo que jogar fora. E que eu prometo uma coisa. Dar o meu máximo. E isso eu sempre faço na quadra. Claro que eu quero a vitória. Mas eu acho que o mais importante é eu jogar o meu melhor tênis. E mostrar pra todo mundo, né? Como que é o tênis feminino. É legal também. Acho que é muito importante estar tendo esse torneio misto. Porque as pessoas podem vir acompanhar o tênis feminino. O tênis feminino brasileiro está precisando dessa desabilidade. Então, acho que todas as brasileiras vão dar o máximo. A gente está num momento incrível. E agora acabamos de ir super bem na FEDCUP. Conta o playoff. Conta todo mundo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.